Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC BAC Veículos há mais de 30 anos no mercado e a BAC também está nas redes sociais. Isso mesmo, curte agora a nossa página no Facebook, BAC Veículos Oficial. Todos os dias uma nova oferta pra você. E tem ofertas incríveis, por exemplo, Sandero 1.0 2010, entrada e 48 parcelas de 579. Peugeot 207 1.4 2013 completo. Entrada que você pode parcelar no seu cartão de crédito em até 6x sem juros, mais 48 parcelas de 659. Fiesta 1.0 2014 completo. Entrada que você pode parcelar em até 6x sem juros no cartão e 48 parcelas de 699. Acesse bacveículos.com.br e vão passar endereço desde Avenida Princesa do Oeste 1380 e 1890. Bolsa do Automóvel de Campinas. Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC